Que Deus te importou, que existe, e verá que o que se põe, nossa verdade mais triste. Oh, Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, exalou o meu caminho, direção da minha vida. Oh, Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, exalou o meu caminho, direção da minha vida. Oh, Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, exalou o meu caminho, Senhora Aparecida, Viva a Senhora Aparecida no Brasil, Viva a noite, Jesus Cristo, Viva a noite, Jesus Cristo, Alas Amães, Deus e Deus também.